Então, quando a gente começava a apresentar o desenho para possíveis investidores, no começo, obviamente, falando com investidores anjos, existia muita dúvida de, ah, mas será que em algum momento a terapia online vai ser regular? Será que a gente vai tirar da mesa esse risco da regulamentação? Então, não existia muito um cenário de possibilidade se a gente teria ou não a regulamentação. A outra dúvida era, será que alguém, algum dia, vai fazer terapia online? Será que as pessoas vão aderir a esse serviço? Não, terapia é um serviço onde as pessoas querem ir ao consultório do psicólogo, querem ter aquele contato presencial, e mesmo a gente apresentando todas as estatísticas, né? Poxa, olha, tem tantas pessoas que moram em cidades onde não tem um profissional, tem tantas pessoas sofrendo com esse transtorno, vinha sempre a pergunta, né? Mas, poxa, as pessoas não estão usando o serviço. Então, isso tornou bastante difícil a nossa caminhada. A Vitude foi fundada em 2016 e até quase o final de 2017 a gente não conseguiu levantar nenhuma rodada de investimentos, o que tornou nossa vida bastante difícil, até porque quando você está investindo, quando você está empreendendo o Bootstrap, uma hora o dinheiro acaba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.